Ganhei um canaro da terra de 14 anos, cai pena dele com uma casquinha amarela grudada, o que pode ser? Olha Adriana, provavelmente pode ser já uma má absorção devido à idade, tá? O que eu faria no seu caso aí? Três gotas de hidrovit durante 10, 15 dias, tá? Na água de beber dele, junto com duas gotas de vitagold, tá? Colocaria todos os dias, misturaria e daria na água de beber dele. Porque às vezes nessa idade eles costumam ter uma absorção menor, tá? Eles costumam ter uma deficiência de absorção e por isso ele pode estar aí tendo esse problema de cair as penas, tá bom? Então faz esse esquema que eu falei pra você. Após você fazer esse tratamento, procure colocar aí se for possível um estrusado pra ele comer junto com as sementes, tá? Porque se ele estiver comendo apenas sementes, você vai ter que de vez em quando fazer esse manejo que eu passei pra você do vitagold ou com hidrovit ou com outro suplemento aí de aminoácidos pra ele pra compensar a falta, tá? Desses nutrientes que não está contido nas sementes, tá bom? Você pode também utilizar uma farinhada, caso ele não pegue. Você pode utilizar pro seu canário da terra aí a CC2030, a farinhada de silvestres da Alcon, tá? Você pode oferecer também aquela ração da Megazô, a SM16, tá? Pra ele. Pode colocar a mel e ovos da Nutrópica, ok? Você pode utilizar essas farinhadas também. A Fortal, não vou falar pra você pra utilizar ela, porque eu acho que ela vai ser muito forte pro canário da terra como substituto, caso ele não pegue a estrusada, tá? Então eu acho que a Fortal pra canário vai correr um risquinho dele engordar, tá bom? Tá bom?